Chega dessa ociosidade, ontem o secretário-geral promulou, 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 entretanto há profissões desnecessárias em nosso país, você encontrará a lista delas no painel informativo, profissões, meu amigo, vamos lá, ó, lista de profissões desnecessárias, a nova lei sobre obrigação de trabalho, introduz normas relativas à entrada no nosso país, cada visitante que vem trabalhar deve ter uma carteira de trabalho válida, além disso é proibida a entrada de pessoas que exerçam as seguintes profissões, artista, professor, jornalista, caraca, tem que estar em dia, não pode estar vencida e o cara não pode entrar, artista, professor e jornalista, beleza, o que é isso aqui, vamos ver. Lista de carga, continua quaisquer discrepâncias, beleza, o que é isso aqui, no âmbito da pesquisa do tráfego da fronteira realizada pelo serviço central, os guardas da fronteira são obrigados a verificar o estado técnico dos veículos, no entanto, deve-se lembrar que o mau estado técnico do carro não é motivo para recusar a entrada, então beleza, no entanto, deve-se lembrar do mau estado do veículo, ok. Depois de arrombar um dos becos dos contrabandistas, encontramos contrabando da quantidade de cor de uma cor, cor do veículo, vermelho, tá, número parcial do registro ZTG, beleza, o que que é isso aqui? Nosso serviço ouvir uma conversa telefônica graças a qual obtivemos informações específicas sobre outro contrabandista, ele é da onde? Do Rallis Unido, rapaz, mas hoje tem informação, mano, tá maluco, tio, o que que é isso aqui, vamos ver o jornal, camarada, volte ao trabalho, calma aí, mano, calma aí, estamos vendo o que que tá rolando aqui, eu acabei de acordar, ué, deixa eu ver como é que tá aqui, peraí, aguenta as pontas, estamos com um dinheirinho ali, o que que tem aqui de coisa errada, vixi, já tá quase, hein, vamos ter que comentar esse depósito, tem algum severo aqui? Tem, só um, beleza, vamos lá, vamos começar a trabalhar então, beleza? Vamos lá, só tem dois tons de colete, né, trocar ideia com esse cara aqui, fala aí jovem, tudo bem, bom dia, documentação, agora o senhor vai descer do veículo, por gentileza, desce do veículo aí, já vamos direto, joga lá, direto na documentação do cara primeiro, vamos lá, o passaporte, a foto já não tá, já não condiz, mano, qual que é a, o que que esse cara tá fazendo aqui, passaporte, permissão de entrada, Samir Ojast, Samir Ojast, tá, passaporte, 1S64M444, tá ok, é, aqui não mostra, como é que eu vou saber a profissão do cara, mano, razão de trabalho, é, vale até 18 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá válido, o passaporte, 9 de maio, abril, maio, tá válido, data de nascimento, ele é de Rallys Unidos, o que que tem de Rallys Unidos? Tem alguma parada aqui, mano, hoje o bicho vai pegar, ó, esse negócio aqui, Rallys, ó, ouvir o conversa, telefone graças, objetivo, informação específica sobre outro, contrabando, tá, contrabando, vamos ligar aqui a nossa lanterna, gente lá do país desse cara aí, pode tá contrabandeando aqui na nossa fronteira, vamos lá, fecha, linda ideia pros caras, irmão, fica de boa aí, jovem, qual que é a placa dele? GZK, fica de boa aí, meu querido, ZTG, ZTG, vamos ver aqui, mano, a foto dele, eu não sei se eu posso recusar por causa da foto, mano, bom, não parece que tem droga no carro desse cara não, mano, não tô vendo nada demais aqui não, contrabando, esse cara não tá com cara de que tá contrabanda não, mano, com contrabanda, mano, hoje o vídeo vai ser gigante, e agora, tá, ele tá de cavanhaque pra papai que ele tá sem cavanhaque, então, mano, é, não vou deixar esse cara entrar não, e agora, vou fazer besteira ou não vou? Eu vou negar, ó, relatório, destino, pneus furados, ahn, agora a gente pode voltar o cara aqui, mano, não, o carro do cara tá beleza, mano, só que a foto não condiz, e agora, vamos descobrir se eu tô certo, se eu tô certo, mano, ó, se liga, vou fazer isso aqui que eu não sei, vamos descobrir junto, a foto não tá igual, certo? Então, quando tem um negócio aqui, não posso deixar o cara passar, vamos ver se eu tô errado, negado, vamos ver, lá fala que tem que marcar tudo, eu marquei, e não vou deixar ele entrar, porque ele tá de cavanhaque, é que ele tá sem, vamos ver se eu tô fazendo besteira, vamos ver, vamos ver, boa, inspeção perfeita, ah, então pronto, cara, matou minha dúvida, matou minha dúvida, eu tinha essa dúvida do, do cavanhaque, mano, ah, se ele tá trabalho, ah, beleza, mano, se o cara tiver trabalho, é, do onde que é mesmo? A nova lei agora, obrigação do trabalho, introduz relativa, cada carteira de trabalho válida, além disso, é proibida a entrada de qualquer pessoas, profissões, além, peraí, introduz novas relativas dentro do país, cada visitante que vem trabalhar deve ter uma carteira de trabalho válida, além disso, é proibida a entrada de pessoas que exerçam as seguintes profissões, artista, professor, jornalista, irmão, como que eu vou saber a profissão do cara, cara? K, KVA, KVA, vamos lá, não, ZTG, beleza, fala aí, meu querido, tranquilidade, bom dia, tem como você descer do veículo, por favor? Muito obrigado, desce, estou escrevendo um artigo, sai do veículo aí, jovem, valeu, obrigado, hein, vamos fechar a porta aqui, já vamos ligar o negócio aqui pra ver a droga, parece que não tem nada de droga aqui no motor, pode ter no para-choque, claro que pode, pode ter em qualquer lugar, mano, vamos ver dentro do carro dele, vai começar a chiar aqui, viu? Beleza, opa, tem carga aqui dentro, mano, tem carga, vamos lá, vixi Maria, galinha também, irmão? Vou ter que entrar no carro pra tirar, vamos ver se eu vejo alguma coisa aqui agora, vamos ver se a gente vê alguma coisa de legal aqui, aparentemente não, tá, vamos lá, vamos conferir o negócio do cara aqui, duas galinhas, vamos fechar, e sabão aqui, irmão? Beleza, ô, meu querido, guarda lá pra gente lá a carga do cara lá, por gentileza, vai lá, guarda lá, obrigado, hein, beleza, agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui, vamos ver de onde que esse cara é primeiro, mano, ah, fecha isso aqui, vamos vir aqui, frango, dois, tá certo, sabão, três, correto, bagagem, duas, a bagagem tá ok, carteira de trabalho, ele é jornalista, carteira de trabalho, jornalista, ah, que top, agora tem a carteira de trabalho, mano, que louco, velho, tá, a carga dele tá ok, vamos ver aqui o Dayan, vamos lá, deixa eu ver o rosto do cara, beleza, tá tudo certo, só que o cara é jornalista, né, mano, jornalista, tá proibido a entrada de jornalista aqui na nossa, da profissão de jornalista, ele tá com carga, né, vamos lá, vamos continuar, K, quilo zero nove nove, sexto é trinta e cinco, vale até dezembro de oitenta e um, tá válido, ele tá a trabalho, é, nacionalidade, Kagestã, data de nascimento ok, abril de oitenta e um, janeiro, fevereiro e março, abril, dia vinte e sete de abril, ainda tá válido, porém, tá, negado a entrada dessas pessoas aqui no nosso país, então, vamos negar, é, negado, vamos ver se eu fiz certo, vai lá, joga, reclama ou não, só obedece aí, por gentileza, vamos deixar o próximo entrar, vai, eu acho que eu fiz certo, mano, tá falando que não é pra deixar jornalista entrar, ó, jornalista, eu nem vi a placa do cara, qual que é a placa do carro dele mesmo? não, não é ele não, será que eu fiz certo? marque pelo menos um erro no relatório, inspeção de barragem de motorista, vai, mano, é a marque um erro, não entendi, cara, um erro, não vi erro nenhum, cara, esse jogo tem uma que a gente, tem uma que a gente viaja, mano, nas paradas, e aí, meu cidadão, como é que o senhor tá, tranquilo? Muito obrigado, hein, pegar a documentação dele, você tem como o senhor descer do V aqui, por favor? Muito obrigado, hein, vamos dar uma olhada aqui no caminhão, IKV, não é a placa que a gente tá procurando, cuidado com o meu estofado, beleza, irmão, não vou estragar nada aqui no seu carro, fica tranquilo, mas eu nunca achei droga no tanque de combustível, ó, tá com o pneu furado, cadê aqui agora? Não tem uma listinha pra poder dar, ué, não tinha um negócio aqui pra marcar? Um relatório ali, pneu furado, vixi, o cara tem carga pra caramba, hein, marque pelo menos um erro, tá, deixa eu ver aqui, dessa vez eu vou fazer certo, vamos ver, tem hora que o jogo te confunde, cara, beleza, não tô vendo nada de errado aqui, vamos ver, tem nada aqui dentro, tem nada aqui dentro, beleza, tem nada aqui dentro, vamos ver aqui, tem nada aqui dentro, e aqui, aqui também não tem nada, né, que eu já olhei, nem sei, e esse negócio radioativo aqui, parceiro, que já foi, né, esse aqui também já foi, isso aqui, tem nada dentro desse vaso sanitário, esse aqui também já foi, esse aqui também já foi, beleza, aqui dentro tem nada, é isso, aqui também já foi, vamos pedir pro nosso parceiro guardar a carga do nosso grande amigo, aqui, ô meu querido, guarda a carga dele lá pra gente lá, por favor, valeu, hein, muito obrigado, tá, estou com pressa, posso ir agora? Calma aí, meu querido, você vai aonde, cara, nem terminei ainda, tá, vamos lá, vai achar, a foto já não tá igual, mano, relatório, pneu furado, beleza, a foto já não condiz, beleza, agora vamos ver a carga, vamos ver a carga, pera aí, aqui, vamos lá, sabão, um, material radioativo, material radioativo, um, ixi, material radioativo aqui já é três, mano, a carga já não tá legal, já vamos meter uma conformidade aqui, cadê aqui a nossa listinha, cadê, não, apaga aqui, ó, relatório, a foto não tá igual, a carga não tá igual, vamos ver aqui, marque pelo menos um L-Pad, né, tá, dessa vez eu não vou vacilar não, mano, a foto que eu já marquei, cadê que eu marquei a foto, marquei list foto, beleza, é, passaporte, três, três, tango papa, oito, cinco, Quebec, dois, Charlie, ok, a Dio, da onde que ele é? Ele tá com carga, né, ele é da onde, mano, ele é de Albarac, Albarac, deixa eu ver aqui, mas a carga não tá legal, já nem rola, mano, Albarac, vermelho, quaisquer, carga, Albarac, beleza, técnico, beleza, vamos lá, esse aqui não vai não, vai lá, meu querido, é, inspeção foi concluída, tá negada, segue seu caminho aí, boa viagem, volta depois que você organizar só as coisas aí, fica de boa, bora, ali eu abro pro próximo aí, vai lá, meu querido, segue seu caminho aí, vai lá, pelo menos eu não vi droga no caminhão, né, ixi, mas o cara tá com vaca, fala aí jovem, beleza, lista de documentos, desce aí por gentileza, ó, a inspeção deu certo, rapazada, eu esqueci alguma coisinha, porque eu não ganhei os 130 pontos, mas deu boa essa, ô, meu querido, sai do veículo aí por gentileza aí, beleza, eu pedi pra descer do veículo, tá com a carga, ué, essa vaca não é de verdade não, irmão, pera aí, isso aqui tá estranho, essa vaca é de verdade, cara? Opa, pera aí, irmão, o cara tá querendo me meter o louco, fazer de bobo, calma, não, pera aí, essa vaca aqui não procede não, uuuh, mano, olha onde o cara tava escondendo o contrabando, cara, olha onde o cara tava escondendo o contrabando, parceiro, hã, casa dele caiu, mano, olha isso, os caras são criativos, não é não, fala aí, olha isso, cara, olha onde esse cara tava me escondendo droga, dentro da vaca, hã, é, meu querido, de casa caiu pra tu, parça, já vamos ver se tem mais alguma coisa de errado, opa, eu tô sem material, mano, cadê, acho que já era, hein, deixa eu ver, número dois, ó, vem lá pegar uma faca, fica de boa aí, mano, não sei se aqui dentro, ainda vão ter que ligar pro Vlad vir aqui, galera, nós estamos sem material, ó, já coloca a droga pra lá, pega essa faca, vem pra cá, que mais, a gente tem outra faca aqui, a gente tem uma pá ali, beleza, o que que é isso aqui, vamos lá, acho que agora vai dar, deixa eu ver, já tá começando a anoitecer, ó, no nosso trabalho aqui, ó, olha o que que eu achei, ó, mais droga, cadê, é, meu querido, mais droguinha, mano, o cara tá com muita droga, parceiro, essa casa dele caiu, pai, vamos ver se tem mais, rapaz do céu, olha o tanto de droga aqui, irmão, peguei, vamos ver se dentro do carro tem mais, isso aqui é dinheiro, cara, pra gente, nossa, meu querido, tem droga demais aqui dentro desse, desse carro aqui que eu tô vendo, pai, já pego dois aqui, ó, rapaz, irmão, esse é o contrabandista, meu querido, rapaz, olha lá onde tem mais, irmão, ah, tem mais em algum lugar, mano, certeza, pô, esse tava lotado, hein, galera, será que vai ter, não, esses carros tem motor, irmão, deixa eu fechar a porta, hoje deu bom, tem não, né, beleza, você tá preso, tio, tio, casa caiu, não foi dessa vez não, pai, é isso, galera, mais um criminoso preso, mais um, hein, fechar a cela aqui, o de bolo tá trabalhando, pai, vamos guardar a droga, muita droga, beleza, vem pra cá, agora deu bom, não acabou o serviço não, nossa, tem mais um cara ainda, mano, ô meu brother, vai lá, tira esse canhão da gente, pra gente aí, vai lá, limpa tudo aí, deu bom, rapaziada, mas sem conto, beleza, cadê o último da noite, o último cara do plantão, vai, último carro, o parceiro tá lá, opa, falei jovem, boa noite, documentação do senhor, por gentileza, vem cá, abre a porta do carro dele, tem como o senhor descer do, do caminhão aí, por favor, muito obrigado, hein, beleza, vamos ligar a nossa lanterninha, que essa aqui, ô, o caminhão tá sem para-choque, pai, cascalho, beleza, cascalho, se tá faltando uma peça ali, irmão, vamos ver aqui dentro, o cara tem um kit médico ali, tá certinho, pneu furado, vamos ver aqui, o cara é alfaiate, ah, beleza, ele é alfaiate, alfaiate não tem problema não, né, mano, é artista, professor, artista, professor e jornalista, beleza, vamos só ver um negócio aqui, relatório, ele tá com, vamos conferir, ele tá com para-choque, ó, para-choque, ausente, 1, certo, o que mais que eu vi aqui, um pneu furado, pneu furado, ó, pneu furado, 1, certo, retrovisor, tem janela quebrada, beleza, beleza, droga, eu acho que ele não tem, o que é isso aqui, cascaio, o cascaio tem como tirar para ver, mano, não tem, né, acho que não, né, carga, então, peraí, é, lembrando, que, cascaio, 1, procede, beleza, ele é alfaiate, carteira de trabalho, válido até setembro de 81, então, ainda tá válido, certo, ele é alfaiate, vamos checar aqui a documentação dele, que agora, passaporte, vamos ver, válido até, tá tudo ok, vamos ver o número do passaporte, válido até dia 16 de agosto, ó, tudo ok, mano, com o cara, sem BO, vamos ver se a foto condiz, é, aqui eu já checamos, né, beleza, tá, como é que eu não, é, da onde que ele é, a foto dele condiz, tá tudo certinho que esse cara, galera, sem BO com ele, vamos tá liberando ele, a inspeção foi concluída, pode passar, meu querido, boa viagem pro senhor aí, a cara está em cima, a cara está, a cara está, a cara está finalmente, calma aí, ele é só artista, isso aqui pode passar, quaisquer discrepâncias, beleza, no entanto, deve se lembrar que no maior estado técnico, o carro não é motivo para recusar, entendi, não é motivo para recusar, registro, ZTN, vamos ver se eu fiz besteira, boa, boa, papéis em ordem, beleza, ganhou um pontinho XP, show de bola, mano, top, 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 é isso galera, hoje foi mais um dia, hoje foi o primeiro dia, tranquilo aqui na nossa fronteira, a gente está com uma grana muito boa, não perde o próximo vídeo, a gente vai, é, eu estou achando que eu vou pegar agora, e vou lá vender a mercadoria, não sei se eu vou gravar isso, vamos dar uma olhada, e no próximo vídeo, eu vou juntar o dinheiro da mercadoria que eu vou vender, a gente vai lá comprar a arma, e a gente vai tentar comprar um carro novo para a gente, aqui para a nossa fronteira, beleza, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo, ó, lotado hein, e aí,